Por que que o Lucas Buda merece ficar na BBB 24, no paredão contra a Alane e Isabelle? Se eu fosse te responder em poucas palavras, eu diria, pelo entretenimento do jogo, sim. O Lucas saindo, gente, a casa vai ferver de um jeito que vocês não têm noção. Primeiro que a Alane saindo, a Bia vai ficar na mão porque simplesmente a sua aliada saiu e vai achar que ela vai ser a próxima e que, segundo ela, ela não aceita passar por aquela porta antes do dia 16. Segundo que o Davi vai ficar furioso porque a pessoa que mais voltou nele no jogo inteiro vai voltar e vai alugar um triplex na cabeça de todos eles. Porque o Lucas, ele é um gnômio e ele é o último gnômio da casa. Então imagina só, se o último gnômio voltar para o BBB 24 contra as duas fadinhas, imagina só como que esse jogo vai bagunçar e vai mexer na cabeça deles. Porque na cabeça deles, eu digo os fadas, o top 3 ali do Davi, eles acham que realmente são top 3. Então, para mim, como comentarista, eu acho, gente, que quando os participantes já sabem, já tem ali tudo previsível, isso não é legal para o jogo. Porque desmotiva a galera, desmotiva até quem assiste. Imagina só, o Lucas ali entrou na filinha dos gnômios e aí todo mundo sabe que ele vai sair. Até os próprios participantes sabem que ele vai sair. Então imagina só, se isso for rompido e se ele voltar para casa, gente, vai virar um furdum só. Aí tem gente que fala assim, ah, Amanda, mas ele está divorciado aqui fora. Aí a mulher dele sabe, se separou dele. Ele flertou a Pitel, ele atacou o Davi, aí isso e aquilo. Mas, gente, se ele chegou até onde ele chegou, é porque ele é bom de prova. Muita gente está receosa dele voltar para casa e ganhar o líder e chegar no top 3 porque ele não merece. Mas, gente, se eu for botar na balança, a Lani e a Beatriz, para mim, gente, foi uma decepção tão grande que nem top 5 elas não estavam, gente. Pelo amor de Deus, se for botar na balança hoje, hoje, não dá, não dá, não tem como. Se elas pelo menos não tivessem a humildade de ter continuado sendo aliadas ali do Davi, do Matheus, da Isabelle, aí sim, fora Buda, total, gente, total. Mas o cara está ali, o cara está jogando, mesmo sabendo que está na reta, o cara está ali jogando e fazendo ali as suas coisinhas, organizando os seus pontos que ele vai jogar agora no momento. Está pedindo para ficar, diferentemente das outras que estão dizendo que vão sair, que vão sair, que não querem ir com o Davi, porque vão sair, porque estiparam o casal, o Matheus e a Isabelle. Ah, gente, pelo amor de Deus!